Não, mas aí vocês vão ter que falar sobre a minha carreira no automobilismo. No automobilismo? Tem que falar. Lógico. Agora? É uma questão de honra. Porque isso é uma questão de honra, cara. É um motivo pelo qual um dos quais, ou o qual principalmente, eu vim aqui. Vamos falar sobre automobilismo. Em que categoria? Você escolhe? Kart? Quer kart? Pode ser kart, pode ser kart. Eu lidei em janeiro, eu lidei 11 votos, as quietas minhas de kart profissional. E o Rubinho tava correndo? Rubinho tava correndo. E você deu um cacete no Rubinho? Não, o Rubinho me passou duas vezes. Mas, todos foram trocar pneu. Eu fui o último a trocar pneu. Então você liderou. Eu liderei por 11 voltas passando na televisão. E na hora que eu parei no boxe, tava passando na televisão. E aí o narrador, ó, o líder das quietas minhas, Bruno Suter, no boxe. Ah, maravilhoso. Aí o Grum, que era o repórter, falou, cara, eu vou entrevistar o Bruno Suter agora parando no boxe. Bruno, você liderou por 11 voltas das quietas minhas de kart profissional, eu não sabia. Eu comecei a chorar. Porque é muito louco. Eu venho do kart de aluguel, o kart rental. Eu tenho uma parceria com o Cartol do Mundo da Igreja Viana. Beijo pro Felipe Jafone. Felipe Jafone. Grande, Felipe Jafone. Querido Felipe Jafone. Claro, cara. Lá é muito legal. O Adriano já foi lá pilotar com a gente. A gente gosta muito de automobilismo aqui. A gente é muito fã. É. Eu sei que tu também gosta. Eu amo. A gente é muito fã. E, cara, foi muito foda. Porque eu venho do kart de aluguel, do kart rental. E, poxa, eu tive essa felicidade passando na televisão. E também eu sou, atualmente, o maior jogador de Enduro do mundo. Jogador de Enduro. O Enduro do Atari. Sim. Eu fui homologado semana passada no TwinGalaxes.com. O que? Eu sou o maior jogador de Enduro do mundo. Que formação random, né? Mas onde tá esse NFT? Esse NFT tá lá. Onde tá esse NFT? É NFT, né? Agora eu entendi o que é o NFT. Ai, que do caralho. Entendeu agora? Tá lá. É a certificação. Tá lá. TwinGalaxes.com. Você vai colocar Enduro em primeiro lugar, Bruno Suter. Aí eu vou pôr agora. Pode pôr, pô. Quero ver. É TwinGalaxes.com. Não, eu vou botar no Google. Quem é o melhor jogador de Enduro do mundo? Pode botar. É chique isso, velho. Isso é muito louco, cara. Isso é chique, meu. É um videogame já jurássico, né? Não, mas ele teve um revival aí. Bruno Suter. Que fodido é verdade, cara. Não, caralho. Não tem nada mais anacrônico, né? O cara tá jogando. Eu tô muito offline nisso. Que caralho, bicho. É muito fodido, velho. Detonei e torriu o melhor jogador do mundo. É, caralho. Isso é muito louco, cara. Mas você ficou mais tempo jogando? Por que você é o melhor? Porque o TwinGalaxes é a autoridade máxima em recordes de jogos de videogame. Tá. E eu fui fazer uma pesquisa, porque eu tinha baixado meu Atari, meus discos, tudo. Eu falava, acho que ia jogar Enduro. E eu botei no YouTube qual o número máximo de dias, voltas de Enduro. Tá, tá. E aí eu achei esse site, TwinGalaxes.com. Eu fui ver o primeiro lugar. O primeiro lugar tinha, sei lá, 21 voltas. Quando eu era criança, eu fiz 17. Falei, pô, dá pra buscar. Pô, dá pra... Fácil. E aí o cara que tinha 17 voltas era da Tchecoslováquia. Já não existia mais. Eu era na década de 80 um recorde, né? Pô, eu coloquei a mão aqui de baixo. Agora tá cheio de meleca colada, cara. De convidado de vocês. Não, meu não é não. Deve ser do Diego Becker. Ó, não, não sei. Pode ser de vários. Pode ter hoje. Já teve aqui o Reginaldo Leme. Porra. Sabe o que esse cara cola meleca assim? Não é isso, não. Eu passei a mão aqui. Mas é o teu doce aí, porra. Cola meleca. E aí, cara, isso foi muito louco. Aí eu consegui, busquei, cheguei no resultado, mandei... Tu tem que mandar a corrida inteira pra eles. Ah, gravado. Tem que mandar, mostrar que é um Atari, né? Mostrar que é analógico. Grava a corrida toda pra não mostrar que tem edição. Você deu quantas voltas? Eu dei 24 voltas. 24. Só que eles medem pela quilometragem do jogo. Pelo númerozinho, sim. E aí eu fiz lá 300 quilômetros a mais que o primeiro lugar. E aí passou, já passou no Omelete, nesses sites todos. Que legal, cara. Tem um cara de Portugal que me convidou pra fazer uma entrevista lá em Portugal em novembro. Ó, que chique, velho. É, porque quando tu fala que tu é o primeiro lugar do mundo, qualquer merda, o cara nem percebe do que que é. De lavar o pau na pia. De lavar o pau na pia. Eu sou o primeiro lugar. Sou o maior do mundo de lavar o pau na pia. Eu lavo o meu pau na pia. Vou entrevistar o cara. Eu tenho mais horas. Lavando o pau na pia. É, por ano de lavar o pau na pia. Vai ser entrevistado em Portugal. É o cara melhor do mundo. Não, é assunto. É pauta, né, gente? É pauta. É pauta. Exatamente. É pauta. E aí eu encontrei o meu caminho. Imagina esse. É bem no offline. Estões aqui agora receberam um brasileiro. Opa, um lavador de pau na pia. Lavador de pica na pia. Lavas a pica na pia. Filipe Torres, por favor, entre aqui. O amigo dele, Bruno, campeão de Enduro. Enduro, pica. Enduro, pica. Pica duro. Enduro. Mas, ô Filipe, tu tá ligado que tudo hoje em dia é medido no livro dos recordes. E sabe, a gente não cria uma categoria maior tempo lavando o pau na pia. Horas. Pode ser também. Pode ser no Galax aí nessa porra aí. Pode ser também. Eu tô em Galax. Sei lá, essa porra aí. Bota um negócio de recorde. Não, vai ter que ser jogo eletrônico. Não, ele fica 16 horas com a pia aberta lavando o pau. Grava. Isso é um recorde... Em live. Ecologicamente incorreto, né? Não, mas a gente bota água reaproveitando. É reaproveitado. Isso, é igual aquelas fontes de gato. Com a bomba. Tem que ser tudo bonitinho. Com a bomba elétrica. Solar. Porra, no final dessas 16 horas, essa água aí vai tá puta que... Puta que podre. Vai tá igual a água da Bahia de Guanabara, fica tranquilo. Manguinhos. Manguinhos, pelo amor de Deus. Água de Guandu, irmão. Tá igual, mas tá igual, fica tranquilo. Tchau, tchau